Eu acho que o maior cuidado, nesse caso, é a escolha do ativo necessário, o ativo subjacente que vai remunerar o atuarial dos fundos. Nesse sentido, hoje, quando a gente olha para o Brasil, o que se desenha do cenário de juros cadentes, juros, inclusive, que até por força de vontade ou vontade do governo tende a ficar na casa dos 7,5%, talvez caia até para 7%, permaneça nesse patamar por um bom tempo, o investidor tem que olhar, ou, na verdade, os fundos têm que olhar, o gestor tem que olhar, todos temos que olhar para a performance da inflação brasileira num prazo mais longo. Então, esse, para mim, é o maior cuidado e, principalmente, a inflação no consumidor, o nosso IPCA, que, inclusive, remunera, atualmente, pode mudar o atuarial de vários fundos no Brasil. Então, o que mais me assusta nesse momento é que, quando a gente olha a chamada inflação implícita nas notas do Tesouro Nacional Série B, a gente enxerga uma inflação de longo prazo relativamente baixa, na casa de 5%, pouco mais de 5% e, no caso das inflações implícitas mais curtas, um pouco abaixo de 5%. Esse, para mim, é o maior cuidado, esse talvez seja o momento de se tomar essa inflação, se precaver nesse sentido para uma taxa de inflação mais alta. Então, do ponto de vista da gestão ativa dos fundos, a compra de papéis, na verdade, a venda, a compra de inflação, vamos dizer assim, hoje relativamente baixa, me parece uma boa decisão de investimento. Por quê? Porque, quando o mundo retomar o crescimento, lá para 2014, 2015, o Brasil pode ser arrastado nessa mesma esteira do crescimento, commodities sobem de preço, ou seja, o patamar de inflação no Brasil pode ser mais alto. Isso gera ganhos potenciais para os gestores, para os fundos, de forma mais significativa. Em segundo lugar, e esse é um ponto bastante importante, é o indexador dos passivos dos fundos hoje em dia. Quer dizer, o indexador de mercado, tendo em vista a queda dos juros no Brasil e se a taxa de inflação se comportar bem, um indexador errado do passivo dos fundos, do atuarial dos fundos, pode significar a exposição a ativos de maior risco. E ativos de maior risco, para mim, é exemplo de Bolsa e até mercado imobiliário, só se tornam boas opções de investimento na medida em que o cenário externo clarear um pouco. E quando é que ele vai clarear? Pelo que nós podemos conversar, só a partir de 2015. Legenda Adriana Zanotto